Antes de começar esse vídeo, eu queria te pedir uma coisa. Nós temos um presente de Natal pra dar pra você e eu só vou contar qual é esse presente de Natal no fim do vídeo. Eu vou voltar exatamente do jeito que eu tô aqui, nesse cenário aqui, na última cena do vídeo, pra te contar quais são essas novidades. Eu vou contar um na gravação, mas espera até eu aparecer desse jeito de novo porque eu tenho certeza que você vai adorar. Então bora pro vídeo. E aí, jovem, você tá me pedindo e eu já não tô aguentando mais. Toda vez que tem vídeo, tem gente perguntando. E aí, Guilherme, vai ter essa da zoeira? Vai ter essa da zoeira? Cadê os meninos? Os meninos de sumir, não sei quem, não sei quem. E de tanto vocês falarem, a gente tem que tomar atitude. Então, olha aí. Aêêêêê, olha só quem tá aqui. E hoje nós vamos vir aqui pra falar com vocês a respeito de filmes bizarros de Natal. Amei. Vocês têm que conversar também, velho. Roda a vinheta. Então, você que chegou aqui está assustado tanto quanto nós nesse conjunto de reencontro. Isso é a magia do Natal. E além disso, a magia do Natal consegue trazer outras coisas bizarras. Entre elas, são aqueles filmes da época que a televisão era só pra passar filme, assistir o programa do Gugu, assistir Faustão, Fantástico. A gente vai lembrar desses tempos aúrios da televisão, onde você esperava rodar o ano pra assistir, tipo, esqueceram de mim. Mas antes de começar, eu queria que você não se esquecesse de se inscrever nesse raio desse canal. Eu queria pedir, inclusive, para os haters. Os haters, todo o vídeo que vocês estão aqui, fiéis, comentando. Se inscreve também. Aproveita que você vai receber. Clica no sininho, pra vocês não perder. Você já recebe a notificação, pra você já poder ser o primeiro a criticar o vídeo. Olha que beleza. Inclusive, todo mundo vai achar esse vídeo chato, porque a gente não vai ficar falando de coisinhas de igreja. A gente vai falar só de filmes descolados. Filmes cult da zoeira. Programa laical. Em primeiro lugar, a gente tem o maior clássico de todos os Natal pastelão da história da humanidade. Esqueceram de mim. Qual dos que vocês esqueceram de mim? O primeiro é o melhor, porque ele é o clássico. Qual que é o que aparece no Trump? O segundo é o com macaco e cálculo. E daí pra lá vira plágio. E o Trump? Aparece em qual? Não, ele foi presidente dos Estados Unidos agora. Ele aparece no filme, velho. Eu não lembro, velho. Qual que é? Por que que esqueceram de mim é legal, cara? Porque o roteiro dele completamente não faz sentido. Vamos. Faz, pô. Pais que esqueceram o filho, e aí depois eles esqueceram o filho. Peraí, 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 fala. O Max falou um negócio sem ouvido. Todo mundo já esqueceu o filho. Traz o óvoro aqui pra eles pronunciarem. O que que vai acontecer? Esse é o óvoro, e esse é o pronunciamento dele. Olha lá, câmera lá. Parece que é verdade. Mas para e ver. Mas, não, mano. Vocês ainda não entenderam. O programa que a gente gravou. Ele quer fazer perguntas retóricas pra gente responder e... É claro. Então vai lá. Não, vocês não pegou o porquê que é legal. Mano, faz e esquece um filho que tem que lidar com a quadrilha. Aí é que tá. Você enche a sua casa de armadilhas, velho. A sua casa parece campo minado no Vietnã. Toda hora que você pega tudo alguma coisa. Não, e é tudo coisa de casa. O que que você queria fazer? Mano, eu queria fazer tudo aquilo ali, velho. É um ferro quente na cara. Nossa, aquilo ali é engraçado. É um maçarico... É um maçarico queimando a touca do cara. Ele vai ficar tipo um franciscano. E o mais legal é que você lembrando desse negócio, você vê que filme desse jeito não passa hoje em dia mais. Não, velho. Porque hoje ia ser pra 12 anos. É muita violência envolvida. E as crianças cometendo violência. Olha só que errado. Mas errado que só Robocop passava na sessão da tarde. Não, mano. Robocop é filme de caráter. Você vem comigo vivo ou morto. Robocop é clássico e forma caráter, tá, amizade? Assistam. É tipo Rambo. Só porque é uma versão robô. Vou falar em que forma caráter de Schwarzenegger e acho que tem tudo a ver com o segundo filme da lista. Que é Missão... Caralho, não consigo ver isso, não, velho. Missão paramilitar de Natal. Esse é o filme legal. Mas ele é totalmente politicamente incorreto. Então, se você é muito afrescalhado, sai aqui. Ô, vamos botar um comercial na Tese do K2 depois. Fica muito legal, velho. Piada nova, hein, Max. Parabéns. Ué, mas o programa é novo? Isso daí que ele fez é igual o especial do Roberto Carlos. Toda época de Natal vai enxergar e vai funcionar. E é sempre a merda. Tem um cara corajoso pra falar que Roberto Carlos é ruim. Mas eu já cansei de falar isso, eu só não sou famoso. Fala, meu YouTube. Roberto Carlos... Não, minha mãe vai vir. Aí, ó. Mas vamos voltar pra Missão paramilitar de Natal. Funciona no seguinte forma. Coelhinho da Pásco... Ele é o Olavo. Tá puto com o Natal porque todo mundo dá mais atenção pro Papai Noel do que pra ele. Então, ele contrata o lobo pra matar o Papai Noel. É tipo o Dirty Laudery do Jusceiro. Que é muito bom, que é melhor que... Só não faz ideia do que seja, mas... Mas o que eu tô... Ele não é animação. Tem um coelho... Tem, tem um cara dirigido de coelho. E isso. É um cara... Por isso que é legal, velho. É muito bizarro. O lobo vai atrás do Papai Noel porque o coelhinho da Páscoa, cafetão lá, contrata ele. Aí, a treta do negócio é... O Papai Noel é porra louca também. O Papai Noel também é vida louca, mano. Que lindo filme de Natal pra você assistir com a sua família. Por isso que estamos falando. É o filme da família tradicional. Family Family Friendly. Quem que fez o roteiro disso? O Frota? Não, o Frota, o negócio dele é outro. Tá. Número 3. Natal Brilhante. Com o Danny DeVito. Na cidade, existe uma competição de quem tem a casa mais enfeitada por Natal. Ah, eu vi esse filme. E aí, tem um cara, mano... Todo mundo com mais de 20 anos já viu esse filme. Ele tá decidido em fazer a casa dele aparecer da lua. Aí, começa lá a confusão do pessoal querendo fazer a casa mais bonita, mais bonita. E quer ver se consegue ver da lua, se não consegue ver da lua, escambau. No final das contas, a vizinhança começa a sair na porrada. Porque tá todo mundo com ódio um do outro. Porque eles falam que um tirou a luzinha da casa do outro. No meio do quebra-pau aparece, então, a grande parte que é a... Cara, já percebeu que você descreveu quase uma sede de Natal daquelas famílias gigantes que nunca se vê, mas quando se encontra, dá um sede. Na verdade, eu descrevi a sede de Natal de todo brasileiro do ano passado. Entendeu? Quem tá vendo esse vídeo, tá vendo no celular, no campo, que a família tá brigando, ele se isolou. Exatamente. Com certeza, alguém perguntou, em quem que você votou, entendeu? Aí começa o quebra-pau. E aí, eles descobrem que, na verdade, o mais importante é... A participação da Isabel, que eles querem se desligar, sei lá. O mais importante é os seres humanos, é estar junto, entende? Muito mais do que qualquer competição, entendeu? Ou seja... E aí, todo mundo se abraça e vai comer o Natal junto, e é isso aí. Aqui, o que a voz fala pra acabar com as brigas no final. Com a melhor. Exatamente. Número 4, Um herói de brinquedo. Cara, esse filme é muito bom, velho, porque ele é Schwarzenegger. Ou seja, se é como Schwarzenegger, vai... É bom, vai que ele é bom. A questão, esse... Ele tem muito filme bom, Um Tira no Jardim de Infância. Com a melhor filme dele. Não, Schwarzenegger fez Mercenários. Um Tira no Jardim de Infância e acaba com a ideologia de gênera em uma frase. Meninos têm... Meninas têm... Uma criança... Uma criança ensina isso. Antes da Damaris. Paz. Antes da Damaris. Pessoal, fiquem aí. Os meninos, hoje em dia, são afescarados porque faltou missão para o Natal, faltou Schwarzenegger, faltou Rambo, faltou Robocop, faltou Chuck Norris na sua vida, cara. Você que é no... Cara, eu vou inclusive fazer uma menção arrosa aqui ao Bulbu, que fez a competição do Rambo brasileiro na época do Rambo. Estaloni cobra, você é a doença e eu sou a altura. Não, é melhor na hora que ele... Assista a dublada que tem uma frase incrível. Ele vai virar para insultar o cara. Ele vira e fala você é um cocô. Você é um cocô, e eu vou matar você. O herói de brinquedo ele é um pai muito ocupado e na televisão tem um super-herói, então um boneco do super-herói muito famoso lá e tal. Ele queria esse boneco. O pai dele, vou comprar, vou comprar, vou comprar. E ele vai lá e vai de última hora, na verdade, ele esqueceu de comprar, a mãe liga, ele lembra, ele vai no mercado de última hora. E só tem um boneco. Lembrei do filme. E ele... vai pegar já dentro do mercado para pegar o boneco. Você não sei o que acontece com o boneco, fica o boneão boneco. Mas você sempre sabe quem vai se dar mal nessa história. Quem foi contra o Schwarzenegger? Exatamente. Você não vai bater no Schwarzenegger, porque se você bater nele, ele fala, I'll be back. Chega no final do filme, ele pega e... Não sei... Não lembro de filme que ele vira o herói e ele vai para aquela passeata. Elas paradas. Elas paradas no final do ano dos Estados Unidos. Ele participou como um super-herói. Aí eu não sei o que ele deu. Ele vestiu a roupa do brinquedo lá. Foi para passeata e ele ganhou a batalha com o outro pai e ficou com o brinquedo. Só que ele já era o brinquedo. E o outro pai ficou triste. Então ele pegou e entregou o brinquedo. Que inception isso. E ele foi fantasiado para o filho e o filho achou super-herói. Número 5, o Grinch. Eu vou acabar com o Papai Noel. Não, meu Deus, dá licença. Você queria a hora do chá? Aí, ó. Não sai dele. Por isso que eu lutei no Natal. Falsa é a gente conviver com gente exportável. O Grinch é a história, na verdade, é baseada no livro infantil. Que é a história numa montanha gelada de uma aldeia de que todo mundo pareceu pateta. É o Jim Carrey que caiu dentro de um balde de corante. Exatamente. É o Jim Carrey que era o que me pediu. E ele tem um cachorro que se chama Max. Fica todas as piadas disponíveis aqui. Bora nessa, Max. Vamos acabar com o Natal. Cara, eu já sofri com o Max. Fidelidade assassina. O Rottweiler que matava o povo. Pelo menos ele sofre com o K9. Nossa, que tristeza. K2, K9. Mas voltando. O Grinch, ele tem raiva do Natal. Ele decide roubar os brinquedos coisas de Natal de todo mundo pra fazer o Natal de todo mundo com isso. E aí no final, o Grinch, ele descobre que ele só precisava se sentir amado, devolva o momento de libertação, devolva os problemas de todo mundo, todo mundo vira carismática, acabou o filme. Próximo! Número 6! Esse é outro de título que eu falo no título não sei qual que é. O negócio é o seguinte, é o Batman. É o Ben Affleck. Então conta. Sobrevendo ao Natal, a gente já falou enquanto você tá aprendendo a assaltar. Tá, bota. Conta como é que é. Eu vou me corrigir porque eu falei que eu não conhecia nenhum desses filmes, mas quando começou a falar eu só não conheço o segundo. Eu já vi todos e não saíram desse filme. Bom, esse daí é um filme que fez com... que quem protagonizou foi o Ben Affleck e é uma história bizarra porque é o seguinte, o Ben Affleck não tinha... Por isso que ele tá na lista. Exatamente. Você entendeu? Pegou a lógica. Mas acredite se quiser, o Ben Affleck nesse filme é melhor, é menos pior do que o do Batman. É que ele ainda atuava. Eu acho que tinha que ser isso, o cara faz um filme ruim e fala então nós tamo aqui pra confiscar o Natal. Enfim, o Ben Affleck tinha algumas lembranças de Natal que ele queria melhorar a sua vivência de Natal e ele voltou pra casa que ele vivia na infância. E aí ele foi procurar a casa que ele morava na infância mas tinha uma família morando lá. E aí ele foi e chegou nessa família e falou assim ah, eu quero passar o Natal aqui nessa casa. Não, a gente tá morando aqui não vai rolar e tal. Aí ele falou assim bom, então eu vou pagar pra vocês vocês vão ser minha família de Natal. Então é bizarro que o cara aluga uma família de Natal. E eles tem que reproduzir as memórias de Natal de Natal. Cara, é muito forever aluga. Caraca, eu vi esse filme. E aí tem a Reese Witherspoon também, não sei como é que fala, a loirinha lá que aí eles acabam se apaixonando legalmente no final. É, mas dá muita treta no meio. É, dá muita treta. É claro, porque se você for ver a chamada do Sessão da Tarde sempre eles vão viver altas aventuras ou altas atrapalhadas ou vão embarcar em uma comédia muito boa. Tem uma comédia em ritmo de confusão na Sessão da Tarde. Eles viviam se metendo em confusão só que ela é pura encrenca. Hoje, na Sessão da Tarde. Número 7 pra encerrar Meu Papai Nossa, o nome é ruim. Meu Papai é... O nome do filme é ruim, velho. Meu Papai é Noel. Vou contar o engano pra quem mais lembra. Então, a história é a seguinte. Tem um menino que o pai dele é Papai Noel e ele não gosta porque o pai dele não tem tempo com ele e tal, não sei o que. Só que assim, como é que o pai dele é Papai Noel? O negócio é o seguinte. Quando o Papai Noel morre a primeira pessoa que veste a roupa do Papai Noel se torna o Papai Noel. Não, mas ele não gosta disso. Ele é tipo o Papai Noel. Aí o Papai Noel é atropelado. É tipo o Papai Noel. Não, é tipo o Pantera Negra. Isso, é quem assume o manto do Papai Noel. Ah, saquei. Aí o Papai Noel é atropelado e ele veste a roupa dele e se torna o Papai Noel. Ele ganha todos os poderes. A magia do Natal, o exército do Endio, aquela coisa toda. Aí o menino então o que ele quer fazer? Ele quer fazer o voltar do tempo pra ele fazer o Papai Noel. Tem todo isso que o filme é o Papai Noel. O lindo mundo aí o menino então o que ele quer fazer? Ele quer fazer o voltar no tempo pra impedir que o pai seja o Papai Noel. E ele conta isso pro vilão da história que é o Jack Frost que é um cara toda fusão do Gela. Tipo a Elza só que o Loki. A Elza é uma fusão da Elza com o Loki. Ele é um Alka. Ele é o Rei do Gelo. Isso, isso. Perfeito. Fica essa referência a Game of Thrones pra quem assiste o atual Ricardo ficar mais puta ainda com a gente. E aí o Jack Frost quer ser o Papai Noel porque é Natal e ninguém dá bola pra ele. porque é verdade cada vez que você já ouve falando de Jack Frost tá vendo? Ninguém dá bola pro Jack Frost no Natal. E aí o Jack Frost usa esse menino pra poder voltar no tempo dele sem o novo Papai Noel. E aí o menino vê que... É o golpe de estado natalino. Isso, porque aí esse Jack Frost transforma o Paulo Norte numa Disneylândia do Natal e não sei o que fica uma bosta e não sei o que e o menino tem que reconstruir tudo pra fazer o pai dele voltar a ser o pai. É House of Cards do Papai Noel. É. Esse filme é muito top. Cara, é mais família tradicional do que a da mãe. O golpe natalino, gente, a primeira pessoa que tem na cabeça é o Whoop Goldberg. Por quê? Ela fez uma carreira inteira só com filme de natal. O Whoop Goldberg me lembra de filme de vocação. Ela fez a... A piromeira muito louca. Ai, meu Deus do céu. Você que nasceu depois dos anos 2000, você sabe quem é o Whoop Goldberg? E você que nasceu nos anos 90, você já parou pra pensar que o Whoop Goldberg não tem São Brancês? Sério? Não, velho. Mentira. Aí, ela é. A roda, pera. Ela não tem nem... Nossa, velho. Cara, ela não tem não. Olha isso aqui, velho. Quem nunca reparou, velho. Ela não tem sobrancelha, mano. Mais anos 90 do que isso. Poxa, que... É aquele filme do Prato de Espírito. Cadê a sobrancelha da mulher, velho? Poste do outro lado da vida. Gente, como que uma pessoa sem sobrancelha fica tão famosa? Magia dos anos 80. É a... Gente, eu não sou mais o mesmo. Olha só. Na hora que a família começa a discutir Lula e Bolsonaro, você chega pra você acabar com a briga e voltar mais de Natal. Vira e fala assim, você já parou pra pensar que o Whoop Goldberg não tem sobrancelha? Você vai salvar o Natal. Se você gostou, agora não desliga o vídeo que a gente tem uma notícia muito boa pra te dar. Uma notícia boa e uma notícia ruim, tá? Santa Caramba de agora em diante vai ser pago só pra quem é assinante do YouTube. Que coisa de óbvio. A coisa que a gente queria contar é que esse Santa Zoeira Show ele foi exclusivo porque o Santa Zoeira Show é muito difícil de fazer. Então a gente não vai fazer sempre. A notícia boa é que o Santa Zoeira vai voltar e vai voltar exatamente com a galera que você está vendo aqui. Com a formação original. Você entendeu a lógica? Primeiro link da descrição é o episódio que a gente fez de tradições natalinas. A gente pega as coisas que você tem no seu Natal que são católicas e você não sabia e vamos contar a história delas. É isso aí. Na verdade eu sabia. Você não sabia a origem. Todo mundo sabe. Isso aí, tá certo. Isso aí. Então a gente se conta aqui. Falou. É nóis. Tchau. Feliz Natal. É tchau. Feliz Natal. Feliz Natal. Bom, qual é o recado? Primeiro, você viu avisando aí. Nós vamos ter agora Santa Zoeira de novo com a formação original. Exatamente. A galera que começou lá em 2015 nós voltamos a gravar. Então você pode esperar que vai sair podcast. Beleza? Outra coisa que eu quero te avisar é que o Santa Zoeira agora está com um canal no YouTube para eles. Somente. Exclusivo. Onde você vai poder ver trechos dos episódios. Nós vamos separar vários trechos e soltar semanalmente para que você possa não somente escutar mas também estar dentro do estúdio junto com a gente. Ele está aqui na descrição também logo após o link do episódio que eu citei para vocês. Então eu queria te convidar não somente a acessar mas sim inscrever nesse novo canal porque isso ajuda demais. E lá já tem alguns conteúdos para você poder assistir com a gente. Beleza? Então são vários conteúdos. É esse vídeo, o podcast e mais três vídeos no canal do Santa Zoeira porque você merece. Espero que você tenha gostado. É do nosso coração para você. Feliz Natal para você. Próspero Ano Novo e que a gente seja santo em 2020. Beijo no coração e tchau.